Saudações, querido ou querido estudante que chegou aqui no nosso módulo de recursos em espécie. Já consigo ouvir a musiquinha, ó? Que merda, hein? Você é guerreiro, você é guerreira, tá, querido aluno, querido aluno? Por você já estar aqui nesse módulo, você não desistiu no meio do caminho, você está concluindo aqui o seu curso. Eu estou muito feliz por isso. Feliz e com medo, né? Se um dia eu for juiz e pegar você como advogado ou advogada, eu estou ferrado, hein? Tem que tomar muito cuidado com as minhas decisões. Então vamos lá, vamos começar aqui o nosso conhecimento acerca do recurso de apelação. Na tela, nós temos aí como conceito do recurso de apelação que a apelação é o recurso que cabe contra sentença. Bom, isso aqui vocês já sabem, né? Sentença definida como o pronunciamento que o juiz profere com fundamento no artigo 487 ou 485, tá? Ou seja, com ou sem resolução de mérito, que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como também extingue a execução. Então, seja num processo comum, seja num processo de execução, Então, o instrumento que o juiz utiliza é a sentença para finalizar a fase cognitiva ou a fase executória, tá bom? Cabe contra qualquer tipo de sentença, seja ela condenatória, seja constitutiva ou declaratória. De jurisdição contenciosa, tá? Ou seja, conflitante ou voluntária, aquelas que não têm conflito. Olha só, só pra gente fixar melhor aqui, tá? Então aqui a gente tem o procedimento comum, tá? Processo comum. E o juiz, com base no artigo 487 ou 485, ele colocará o quê? Fim à fase cognitiva, através da sentença. E isso ocorrerá tanto em procedimento de processo que visa a condenação, a constituição ou a declaração de algum direito, tá bom? Então esse aqui é o aspecto geral do conceito de apelação. Olha só, quanto ao cabimento, nós temos informações importantes, pois nós sabemos que a apelação é um recurso cabível contra a sentença. Acabamos de visualizar isso no slide anterior, conforme pré-estabelece o artigo 1009, capte do Código de Processo Civil. Porém, cabe ressaltar que nós temos aí no processo quatro exceções em que não haverá o recurso de apelação. Exatamente isso. E você precisa saber sobre essas quatro exceções. Pode cobrar no seu concurso, pode cobrar na sua prova da faculdade, pode ser uma dúvida no dia que você estiver atuando como advogado ou advogada. Então é importante você saber, tá bom? E nós iremos visualizar cada uma delas agora. Primeira exceção, quando você estiver diante aí de um processo no Juizado Especial Civil. Olha só, no Juizado Especial Civil, nós temos sim a possibilidade de recurso, ok? Porém, o recurso não é de apelação. O recurso é o que a doutrina chama de recurso inominado, tá? E esse recurso, ele está previsto no artigo 41 da nossa lei 9099 de 95, ok? Eu vou abrir aqui o vadimérico para ler para você e eu quero que você acompanhe aí a leitura comigo na sua apostila. Olha só, da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado. Então perceba, exceto a homologação de conciliação ou laudo arbitral, haverá a possibilidade de interpor recurso. Porém, aqui não diz recurso de apelação, só diz que há a possibilidade de interposição de recurso, ok? A doutrina chama esse recurso, conforme eu já disse, de recurso inominado, tá bom? Então, continuando aí, o recurso será julgado por uma turma composta por três juízes togados em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado. Olha só, no recurso as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado. Então nós temos aí não só uma informação, mas três. Primeiro que o seu recurso, ele será analisado no colégio recursal, tá? E esse colégio recursal, ele terá três juízes, não são desembargadores, são três juízes atuantes no primeiro grau de jurisdição, tá? Perceba então a diferença aí da apelação para a lei 9099, que é o recurso inominado do Juizado Especial Cível, ok? Também cabe ressaltar que existe uma obrigatoriedade de se ter o advogado para interpor o recurso. Então, por mais que a lei 9099 estipula que até 20 salários mínimos é desnecessário você ter advogado no processo, nós temos aí a necessidade de ter um advogado quando houver a necessidade de interpor o recurso. A próxima exceção aí, ela advém da lei de execuções fiscais, tá? A famosa LEF, que é a lei 6830, salvo me engano. E no artigo 34 da LEF, está descrito o seguinte, ó. Das sentenças de primeira instância, proferidas em execuções de valor igual, olha só, Valor igual ou inferior, igual ou abaixo a 50, 50 obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, ORTN. Só se admitirão o quê? Se atende para o grifo. Embargos infringentes e embargos de declaração, tá? Então, perceba que quando você estiver atuando numa execução fiscal, que houver uma sentença judicial, não vá pensar que você vai interpor a apelação. Vai com calma. O artigo 34 da LEF estabelece que você só tem duas possibilidades, tá? O de embargos infringentes e embargos de declaração, quando a decisão, ou seja, a sentença proferida em primeira instância, for de valor igual ou inferior a 50 obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, tá? Então, se atingir esse valor dessa regra, eu vou deixar aí na sua apostila para você, é porque esse valor, ele vai modificando, por isso que eu não coloquei ele aqui no slide de aula, tá? Então, cada ano tem uma atualização. Mas atingindo 50 dessa obrigação reajustável do Tesouro Nacional, 50 vezes, você não irá interpor a apelação, tá? Você vai interpor embargos infringentes ou opor o embargo de declaração. A terceira exceção, ela deriva do artigo 1027, inciso 2º, a linha B do Código de Processo Civil. Então, eu vou fazer a leitura aqui e você me acompanha aí na sua apostila. Serão julgados em recurso ordinário, pelo Superior Tribunal de Justiça, os processos em que forem partes, de um lado, Estado estrangeiro ou organismo internacional e de outro, município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Então, perceba que nós temos uma regra em que necessariamente deverá ser um recurso ordinário, caso você queira impugnar. Então, aqui nós temos, de um lado, um brasileiro, né, domiciliado no país, que é o seu cliente. E do outro lado, nós temos uma organização internacional, que aqui no nosso caso hipotético, é uma organização internacional de energia atômica, tá? Então, de pessoas, de químicos, enfim, é o que eu encontrei aí para entregar de exemplo para vocês. Então, se nós temos de um lado, um, uma pessoa residente no país e do outro, uma organização internacional, Você, quando estiver diante de uma sentença desse processo, deverá interpor o recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça. Olha só, Superior Tribunal de Justiça, interposição de recurso ordinário. Beleza? Então, terceira exceção aí, você já aprendeu. Quarta e última exceção. Incidirá nos casos de decretação de falência. Olha só a matériazinha de Direito Empresarial aí. Lembrando que nós temos aí a aula de Direito Empresarial no canal do YouTube, hein? Não vai perder. Então, pela lei 11.105 de 2005, em seu artigo 100, está descrito o seguinte. Da decisão que decreta a falência, cabe o quê? Agravo de instrumento. Olha só. Da decisão que decreta a falência, cabe agravo de instrumento. E da sentença que julga a improcedência do pedido, cabe apelação. Então, nós temos aí que a decisão de decretação de falência não é apelação. É agravo de instrumento. A sentença que julga improcedente o pedido, caberá aí então a apelação, tá? Então, perceba que se o juiz decretar a falência de uma empresa na sua sentença, você não vai apelar. Você vai agravar de instrumento. É o que define a lei 11.105 de 2005, tá bom? Então, aprendendo aí essas exceções, nós iremos finalizar aqui a nossa aula, porque você já teve já uma visão panorâmica, uma visão geral. E aí, na próxima aula, nós iremos analisar acerca do pedido de reapreciação das decisões interlocutórias não preclusas, tá? Relaxa que só o nome que é difícil. O aprendizado disso aqui, você, na verdade, já até já aprendeu nas aulas principiológicas. Nós iremos só recapitular e firmar o seu conhecimento acerca desses requisitos, tá bom? Te espero então agora na próxima aula. Não me abandone aqui, hein? Tchau, tchau!